Música Vivo no mundo triste e sofrendo Uma dor sem fim Porque meu bem brigou comigo Não quis mais o meu amor Vivo chorando em desespero E muitas vezes meu travesseiro Amanheceu molhadinho Chorei, chorei, chorei Ter noite sem parar Já não como e não durmo Minha vida é só chorar Ui, ui, que dor Ui, que paixão sem fim Oh, vida triste Ui, parece que até o mundo está contra mim Música Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Já não como e não durmo Minha vida é só chorar Ui, ui, que dor Ui, ui, que dor Ui, que paixão sem fim Música Oh, vida triste Ui, parece que até o mundo está contra mim Música 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 Música